Salve galera, beleza? HalkGiminar e estamos aqui para mais um capítulo da nossa série do Zero World Tech. E galera, como a gente tá embalado aí nas cavernas, eu falei, ah, vou fazer a do vulcão, porque eu não mostrei ainda ela. E é uma das cavernas meio que iniciais aí, ela é bem fácil de fazer. Eu tô aqui no vulcão já, mas não é aquela caverna tech, né, lógico. É uma caverninha que fica aqui na frente do vulcão, que se eu não me engano é o do sábio ou do amor. Acho que é o sábio, o artefato que fica aqui. Vou dar um pulinho ali rapidinho. Olha, dá pra ver a caverna daqui, ó. Ela meio que renderiza, ela fica cinza ali, um buracão, ó. Porque é normal ela demorar um pouquinho pra renderizar. Eita, eita. Eu tomei um daninho de queda. Ah, esqueci de trazer a poção, hein galera. Pode ser complicado isso. É sempre bom, galera, levar a Enduro Potion lá, que eu mostrei pra vocês. A sopinha, né. Porque, meu, a sopinha mais roubada que tem pra fazer caverna, cara. Não tem sopa melhor. Essa caverna aqui, ela é facinho, mas o problema, se não me engano, é que tem a Ortupleura, né. Então, pode ser um pouquinho chato por causa disso. Mas eu acho que vai ser bem tranquilo. Beleza. O esquema das cavernas é o seguinte, galera. Você desce elas, tipo, pra ir pro final. Você só desce. E pra voltar, você só sobe. Então, tipo, não tem lugar que é subida, tipo, pra avançar. E o lugar que é descida pra voltar. É, tipo, sempre assim. Subida pra voltar, descida pra avançar. Acho que deu pra explicar bem. Vamos fechar. Beleza. Ó, é só descer, galera. Desceu aqui. Nossa, o Terror Brand é muito rápido, cara. Deu dois passos. Parece que a gente já chegou quase no final da caverna. Tá louco, cara. O Terror Brand sprintado é muito rápido. Ó, tem uns bichos me seguindo aqui. Eu vou matar também. Muito ruim também o Terror Brand. Quer ver que ele tem pouco peso. Então, não dá pra levar muita coisa pra base. Beleza. Ó, perdi uma vitinha nessa brincadeira, hein. Perdi cinco mil. Eu nem percebi, cara. Foi muito rápido. Mochizinho aqui, bem rapidão. Nossa, quase fui. Ó, tem um drop ali, galera. Você vai conseguir chegar voando? Planando, na verdade, né? Nossa, que susto, cara. Pra onde você veio? Que isso? Ele mechou da cela. Nossa, ele mechou da cela. Tá, Terror Brand. Se vira aí. Eu conto com você. Ai, meu Deus. Terror Brand. Caraca, galera. Eu vou ter que recuar aqui um pouco. Não. O Sarko morrendo aqui, ele nada me tira mais da cela. Olha o tanto de Piranha aqui, galera. Que tá tentando me matar. Caraca. Fiquei com medo do Terror Brand morrer agora. Porque ele perde aquela defesa sinistra que tem sem eu montado, né? Que ele ganha 30% quando eu tô montado nele. Nossa, capaz de ter meu personagem desmaiar aqui. Porque eu tomei Torpor também. Olha, uma cela de Carbonelis. BP. E uma clavinha também. Caraca, foi tenso aqui, hein? Vai ser a caverna mais easy. Calma aí, eu vou esperar um pouquinho aqui, porque meu Torpor tá subindo e o personagem desmaia quando ele tá mais ou menos na metade. Ih, caramba. Vamos desmaia agora. Vamos desmaia agora. Beleza, beleza. Meu Torpor ainda tá subindo, cara. Quase de subir, Torpor. Aparece um Scorpion 130 pra ajudar, né? Cara, que bom contar de Fleck, porque se eu tivesse conta-roupa, não para de vir, bicho, cara. Se eu desmaiar e ele estiver atacando, vai dar ruim. Tá 52, 53. Eu não paro de subir, Torpor. Será que eu tô bugada? Aí, parou. Beleza. Pelo menos isso. Opa, até me perdi agora. Calma aí. Acho que o artefato tá pra cá. Tem mais morcego ali. Eu acho que eu vou lá matar eles primeiro, senão vai dar ruim, né? Ah, acho que eu vou por aqui. Aqueles aqui. E tem um do evento também. Vou pegar a notinha antes aqui pra dar um XPzinho extra. Beleza. O Terror Bird é sinistro, cara. Esse bicho aqui é... O problema é aqui, galera. Você não pode cair aqui embaixo, porque tem... Acho que, se eu não me engano, tem muita piranha ali. É meio que uma trapzinha isso aqui, ó. É o artefato do sábio, galera. Beleza. Pegamos aqui o artefato. Uma Artupleura. Eu não quero brincar com a Artupleura, porque se ela... Ela dá uma guspida, que quebra a sua armadura inteira. Então eu vou ir pelo outro lado, pra não brigar com aqueles bichos. Agora é só subir, galera. Você pega essa rotinha aqui, ó. Você vê o que eu contornei. É só subir. Você vai subindo que você chega até o final da caverna, ó. Se vocês perceberem, ó. Aqui em diante eu só vou subir. Ó, subida, subida. Mais subida. Continua subindo. Caraca, o vídeo vai ficar até meio curto, né? Essa caverna é bem rápida de fazer. E aí, galera. Aquela travada agora. Foi bem rápido, né? Acho que a galera até gosta aí de... Ver como é que funciona a caverna rápida. Esquece que é informação de como a caverna é. Mas é bom ter um vídeo curto desse tipo de conteúdo, né? Então vou encerrar por aqui mesmo, hein, galera. Se curtiu aí, lembra de deixar aquele like, se inscrever e compartilhar o vídeo, hein? Lembra de passar também no canal, galera. E valeu. Falou. Fui.